Vem o aluno, vem o aluno, vem aprender a monstruosidade da refrigeração, ai aquele que faltar será cortado, todos vão aprender a mexer com a refrigeração, e você, vai ficar de fora? Não, vem o aluno, você também, não foda, todos os monstros da refrigeração, estão preparados? Sim, eu prefiro que seja um coração. Hoje, a chamacorte está na droga. Temos todos aqui, presente. Tchau, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho